Oi, tudo bem? E aí, como é que vai a casa de vocês? Eu tô aqui em Guarulhos, naquela obra da semana passada e a gente veio terminar essa salinha de vídeo aqui, que dá até pra você perceber que tá dando um pouco de eco. A gente já vai resolver isso. Primeiro eu quero mostrar pra vocês a sala, ela é bem pequena, tem 2,50 por 2,50, tá? Tô aqui com a minha camiseta de guerra. E aí, pra gente eliminar esse eco, eu comprei essas espumas aqui, ó. Pra gente poder eliminar essa reverberação do som. Inclusive, quando eu falo aqui mais pertinho, fica muito melhor o som, beleza? Bom, mas a gente não vai fazer isso agora. Depois eu vou continuar mostrando como é que eu vou colocar essa espuma nas paredes. Mas, primeiro a gente vai começar falando do papel de parede. Aqui ao fundo, eu queria deixar um cenário bacana. Então, eu vou colocar um papel de parede, que é esse papel de parede aqui, né? Um papel de parede não é vinílico. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Peraí, pronto. Ele não é vinílico. Custou baradinho, custou 79 reais o rolo. Tá aqui, ó. Papel, papel. Como é que eu sei quando um papel é vinílico ou não é? Ó. Esse aqui eu consegui rasgar, né? Se fosse vinílico, ele teria uma camada de plástico, onde eu teria muita dificuldade de conseguir rasgar o papel dessa maneira, ó. Tá vendo? Então, esse não é um papel vinílico. Embora esteja aparecendo no rótulo que é, mas não é na verdade. Bom, então é esse papel aqui. Aqui eu já tô com as folhas que eu já cortei, né? Do rolo, que vai naquela parede ali do fundo. Como é que eu cortei? Então, eu tenho um pedacinho da parede onde eu vou começar lá e vou até embaixo. Esse papel, principalmente de tijolinho, ele tem um padrão, né? O que significa isso? Significa que os desenhos acabam se repetindo. Então, pra economizar papel, eu acabei cortando nessas repetições. Então, pra mim aqui, o mais interessante não é fazer que o papel chegue completamente até o chão e nem até o teto. E sim, aproveitar as repetições dele pra poder deixar a faixa onde eu vou utilizar com o papel e deixar esse processo mais barato, porque eu não vou ter desperdício de papel e vou ainda aproveitar melhor. Então, como que eu fiz isso, ó? Pra mostrar pra vocês que os padrões se repetem. Tá vendo essa... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá vendo esse desenho, né? Então, a gente tem um tijolinho aqui que faz esse risco na vertical e temos esse buraco aqui na parte de baixo, certo? Então, ó, depois de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tijolinhos, ele se repete. Tá vendo? Ó, um buraco aqui de novo. Tá vendo? Então, tem um... Esse buraquinho aparece aqui e depois de nove tijolinhos, ele aparece aqui. E aí, depois de mais nove tijolinhos, ele vai aparecer aqui de novo. E assim sucessivamente. Então, o que que significa? Significa que eu cortei meio emenda deles. Então, essas partes aqui, ó. Peraí. Peraí. Ó. Essa emenda com essa aqui, ó. Consegue perceber isso? Que uma... É que eu não tenho... Talvez não vá aqui pra me ajudar hoje. Eu tô sozinha. Mas só pra vocês perceberem, né, que uma parte e meia na outra. E não é necessariamente o início do papel. Tá vendo? Aqui eu cortei de uma maneira onde casa, né, um é a continuação do outro. Então, quando você não corta, né, no... No padrão certinho, você acaba perdendo cerca de 30 ou 40 centímetros de papel de parede com essa perda do... Pra poder casar, né? Isso aqui, por exemplo, é uma perda. Pra poder casar com um outro papel de parede. Então, agora eu vou começar a fazer a cola. Vou parar aqui um pouquinho. Vou começar a fazer a cola e ensinar pra vocês. Aí depois eu continuo mostrando como que vai ficar aqui, tá? Segura aí. Bom, agora a gente vai falar sobre a cola e o material que a gente vai precisar pra colocar o papel de parede, tá? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Então, o que que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma tesoura. Um estilete. Uma espátula de plástico. Aí aqui eu tenho um rolinho de espuma. Que pode ser um rolo normal também, porque ele pega mais cola. Eu até prefiro, mas o que tem aqui é esse rolinho de espuma. Então, eu vou reaproveitar. E água. Aqui um balde com água. E aqui tá... Pera aí. Aqui tá o outro, tá? Bom, a cola que a gente tem é essa aqui. Deixa eu colocar aqui novamente, ó. Nesse caso, eu peguei essa cola aqui, que é essa Rubinex. É uma marca, mas não precisa ser necessariamente essa. Existem outras marcas, tá? Aqui, ó, tá escrito rendimento. Deixa eu ver se dá pra focar aqui. Acho que a gente não vai conseguir focar. Mas tá aqui, ó. Rendimento. Três rolos. Ou quinze metros quadrados. Como é que você vai fazer? Esse pacotinho aqui, ele tem... Deixa eu ver quantos gramas tem aqui. Cinquenta gramas. E você vai diluir essas cinquenta gramas em dois litros de água. Primeiro, você vai pegar duzentos ml de água, né? Ou um copo de água. E aí, a gente vai colocar a água por aqui em cima. Deixa eu ver se dá pra vocês verem assim. Pera aí. Vamos mudar aqui. Ah, calma aí. Que falta. Você tá não calzando. Ó. Tá aqui. Vou abrir aqui o saquinho. Vou mostrar pra vocês como é que é isso aqui, ó. Tá vendo? É um pó. Aí, você vai pegar esse pó e vai despejar aqui dentro, ó. Pera aí. Vou pegar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Beleza? Vou pegar aqui, ó. Olha como ficou. Tá vendo? Bom, agora a gente vai fazer uma meleca aqui. Deixa eu abaixar. A gente vai fazer uma meleca, porque com a mão a gente vai misturar. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês verem como é que fica, tá? Pera aí. Ó. Tá vendo? A princípio, você vai falar assim. Ai, desandou. Caramba, o que que eu fiz? Mas é assim mesmo. Pera aí. Ó. Deixa eu... Eu devia ter feito com a outra mão. Pera aí. Ai, meu Deus. Boa. Tá aqui. Ó. Certo? Desmanchamos aqui. Com muita paciência. É. Se eu tivesse três mãos, já daria, né? Porque duas... Uma tava segurando o balde, a outra tava amassando e a outra tava segurando a câmera. Certo? Ó. Temos isso daqui. Beleza? Agora, a gente vai pegar os outros 1,8 litros de água e a gente vai jogar aqui dentro. Pera aí. Ó. Beleza? Agora, a gente vai continuar mexendo essa meleca. E de novo, você vai falar. Ai, caramba. Desandou tudo, porque agora tá cheio de pedaços. Mas aí, com bastante paciência, você continua amassando isso daqui e ele vai acabar se dissolvendo na água. Se você ver, dá pra ver que a água já tá um pouco mais cremosa do que tava antes. E aí, eu vou parar esse vídeo aqui, senão vai demorar demais. E aí, daqui a pouquinho, eu ponho pra vocês, tá? Pera aí. Deixa eu pôr isso aqui. Aqui. E pausar. Beleza? Agora, a gente vai voltar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Certo? Ó. Dá pra ver que já tem uma consistência, tá vendo? Que já tá mais grosso isso aqui. Tá vendo? E aí, agora, a gente vai deixar essa massa, essa goma, essa gororoba, pra descansar cerca de 30 a 90 minutos, tá bom? Que aí é o tempo pra todos esses gominhos aqui, ó, se desfazerem. E ficar uma substância homogênea, né? Fica tudo igual, tá bom? E aí, depois, a gente vai continuar colocando papel de parede quando isso aqui, essa gororoba, fica boa. Tá bom? Até já, já. Tchau. Tchau.